Legião Perruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha ha ha, que é a nova grudeta Vamos lá, detonar, entrou no nosso lar Ajoelhar, vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar, vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião Perruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha ha, que é a nova grudeta Vamos lá, detonar, entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar? Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar? Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Perruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha ha, que é a nova grudeta Vamos lá, detonar, entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar? Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar? Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Perruginosa, avante! Vem! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá, detonar, entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar? Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar? Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Perruginosa, avante! Vem! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá, detonar, entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar? Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar? Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Perruginosa, avante! Vem! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá, detonar, entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar? Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar? Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Perruginosa, avante! Vem! 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 Gira ao longe Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá, detonar, entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar? Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, LEGIÃO! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha as cinzas em Terragens! Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você pôr, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá detonar, você entrou no nosso ar Vai sim, vai sim, pra Jaraxus se entregar Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, LEGIÃO! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha as cinzas em Terragens! Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você pôr, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá detonar, você entrou no nosso ar Vai sim, vai sim! Pra Jaraxus se entregar Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, LEGIÃO! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha as cinzas em Terragens! Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você pôr, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá detonar, você entrou no nosso ar Vai sim, vai sim! Pra Jaraxus se entregar Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, LEGIÃO! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha as cinzas em Terragens! Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você pôr, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá detonar, você entrou no nosso ar Vai sim, vai sim! Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha as cinzas em Terragens! Legião Peruginosa, avante! Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você pôr, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá detonar, você entrou no nosso ar Vai sim, vai sim! Pra Jaraxus se entregar Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha as cinzas em Terragens! Legião Peruginosa, avante! Verso, abecer! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você pôr, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova grudeta Vamos lá detonar, você entrou no nosso ar Vai sim, vai sim! Assim, assim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as ilhas em terra Lê! Legião Peruginosa, avante! Oh oh we, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as ilhas em terra Legião Peruginosa, avante! Oh oh we, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Lá, hã, 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 fie a performance Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem, não tem, escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha cinzas em Terra Vem! Legião Perruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, grudeta Vamos lá, detonar, você entrou no nosso ar Não tem mais ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxus se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem, escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha cinzas em Terra Vem! Legião Perruginosa, avante! Vem! 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 Já ouviu o trovão fugir a longe? Vem! Aonde se for, Legião, eu vou Vem! Vem pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha, fiquem a copa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso ar Vai sim, vai sim Pra Jarax se entregar Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão solta o grito Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vem como é que é Jarax se você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha, fiquem a copa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso ar Vai sim, vai sim Pra Jarax se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão solta o grito Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vem como é que é Jarax se você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Noップ-se, oh in the transc Sånt Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Oooow, haha Vem pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha, fiquem a copa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso ar Não se possa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jarax se entregar Assim, assim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Legião Peruginosa, avante! Oh oh, green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Legião Peruginosa, avante! Oh oh, green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Legião Peruginosa, avante! Oh oh, green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em Terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão rugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ele é a nova unidade Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em Terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a nova unidade Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A legião espalha cinza sem terra Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, grudei tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A legião espalha cinza sem terra Legião Peruginosa, avante! Vol, 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 vol Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem a nova, grudei tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Soltou o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Legião perruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Soltou o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! 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 Pra lá, vem, pra cá Não vai ter uma saída Vem! Que é a copa do 법! Vamos lá detonar, cê entrou no nosso ar Não tem preferência a joelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Soltou o grito, LGICA! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha cinza sem terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a Copa do Neytown Vamos lá detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxus se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxus, você também A Legião espalha cinza sem terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Combowing, Wombo Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique à Copa, Grunetão Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha as cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! 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 Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vê como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha as cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Oh, oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vê como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Vem! Vem! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Fique à prova, grudeta! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Fique à prova, grudeta! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Oh, oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Fique à prova, grudeta! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Oh, oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Fique à prova, grudeta! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá sagradão! Ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Oh, oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Fique à prova, grudeta! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá sagradão! Ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green! Oh, oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou! Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Haha! Fique à prova, grudeta! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá sagradão! Ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Legião! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou! Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Haha! Fique à prova, grudeta! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão! Ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vem como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! O inimigo combina, ó bom! Já ouviu o trovão fogir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou! Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! A minha porta odional! Vamos lá, detonar! Você entrou no nosso lar! Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, win, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída A Fica é a Copa Grunita Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Legião perruginosa, avante! Oh, oh, win, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída A Fica é a Copa Grunita Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, win, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída A Fica é a Copa Grunita Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, win, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída A Fica é a Copa Grunita Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, win, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída A Fica é a Copa Grunita Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, win, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída A Fica é a Copa Grunita Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Vem! Oh, oh, win, oh, win, oh, won Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vem como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha as cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, win, oh, won Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar Você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, grudeta Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vê! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir a longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída A macia é a nova grudetão Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, LEGIÃO! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra! Yeah! Legião Peruginosa, avante! Ho Ho Green, Ho Ho! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê pôr, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha Ha Ha! Fique a nova grudeta! Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão, ele é o chefe, ele é o cão! O que encara esse homão, solta o grito, LEGIÃO! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra! Yeah! Vem! Ahn! Legião, peruginosa, avante! Ho Ho Green, Ho Ho! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, do que tal? Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Legião peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, do que tal? Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Legião peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, do que tal? Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Legião peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, do que tal? Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra A Legião peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a nova, do que tal? Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra A Legião espalha cinza sem terra Legião peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Uou! Ha, ha, ha! Vem, é a copa do queimão Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem terra Vem! Legião peruginosa, avante! Vem! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! Ha, ha, ha! Vem! É a capa do metal Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião Peruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha, ha, ha! É a copa do metal Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha, ha, ha! É a copa do metal Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha, ha, ha! Fique a copa do metal Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vem como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião perruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha, ha! Fique a copa do metal Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Você vai se ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vem como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Ei, 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 ei Legião ferruginosa, avante! Oh, oh, green, oh, oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião eu vou Uou! Ha, ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Ha, ha, fique a copa do metal Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouvi o trovão fugir ao longe Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouvi o trovão fugir ao longe Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouvi o trovão fugir ao longe Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá saradão Ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Vem! 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 Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouvi o trovão fugir ao longe Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a nova gruneta Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Soltou o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a nova gruneta Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Soltou o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Vem! Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a nova gruneta Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Soltou o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha a cinza sem ferrar Vem! Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a nova gruneta Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem ferrar Vem! Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde você for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a nova gruneta Vamos lá, detonar, você entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagradão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! Uou! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinza sem ferrar Vem! Legião perruginosa, avante! Oh oh, gring, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Faz sim, faz sim Pra Jaraxos se entregar Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Faz sim, faz sim Pra Jaraxos se entregar Faz sim, faz sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Faz sim, faz sim Pra Jaraxos se entregar Faz sim, faz sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vêem Legião peruginosa, avante Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Faz sim, faz sim Pra Jaraxos se entregar Faz sim, faz sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Faz sim, faz sim Pra Jaraxos se entregar Faz sim, faz sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Faz sim, faz sim Pra Jaraxos se entregar Faz sim, faz sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Gê! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Uou! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Uou! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se faz ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Uou! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Uou! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Uou! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Uou! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião, eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Yeah! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Vem! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! Haha! Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra A Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa ajoelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Fique a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa a joelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa a joelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Vem! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! Vem! É a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa a joelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vem! É a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa a joelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Vem! Oh oh green, oh oh Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Vem! É a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa a joelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Vem! Legião peruginosa, avante! Vem! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Haha! Vem! É a capa do que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Não se passa a joelhar Vai sim, vai sim Pra Jaraxos se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Que encara esse homão, solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jaraxos, você também A Legião espalha cinzas em terra Legião peruginosa, avante! Annoying! O inaudível Ouviu o trovão fugir ao longe? Onde cê for, Legião eu vou Uou! Haha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Hahaha! Que reato, março, que tal Vamos lá detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão! Ele é o chefe! Ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito! Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vê como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha as cinzas em terra! Legião perruginosa, avante! Oh oh green, oh oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Vai sim, vai sim! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão! Ele é o chefe! Ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito! Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vê como é que é Jaraxos, você também! A Legião! Não espalha as cinzas em terra! Legião perruginosa, avante! Oh oh green, oh oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Ha ha ha! Fique a nova do que tal! Vamos lá, detonar! Cê entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá saradão! Ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vê como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha as cinzas em terra! Vem! Legião perruginosa, avante! Legião! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião, eu vou! Uou! Ha ha! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída! Ha ha! Fique a nova do que tal! Vamos lá, detonar! Cê entrou no nosso lar! Não se faz ajoelhar! Vai sim, vai sim! Pra Jaraxos se entregar! Vai sim, vai sim! Todo novo, ele tá sagradão! Ele é o chefe, ele é o cão! Quem encara esse homão? Solta o grito, Legião! O inimigo tomba, não se mantém! Não tem escolha, não tem pra ninguém! Vê como é que é Jaraxos, você também! A Legião espalha as cinzas em terra! A Legião espalha as cinzas em terra! A Legião peruginosa! A Legião peruginosa! A Legião peruginosa! Avante! Oh oh green! Oh oh! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, Legião eu vou! Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jarax e se entregar Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jarax, os você também A legião espalha cinzas em terra Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jarax e se entregar Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jarax, os você também A legião espalha cinzas em terra Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jarax e se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jarax, os você também A legião espalha cinzas em terra Legião Peruginosa, avante! Já ouviu o trovão fugir ao longe? Aonde se for, legião, eu vou Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vai pra lá, vem pra cá, não vai ter uma saída Vamos lá, detonar, cê entrou no nosso lar Vai sim, vai sim Pra Jarax e se entregar Vai sim, vai sim Todo novo, ele tá sagadão, ele é o chefe, ele é o cão Quem encara esse homão, solta o grito legião O inimigo tomba, não se mantém Não tem escolha, não tem pra ninguém Vê como é que é Jarax, os você também A legião espalha cinzas em terra Legião Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!